Mãe Maria Estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Aqui arranjei uma mineira, ela é costureira e faz crochê Ô mãe, venda tudo, venha embora, que eu não volto mais pro Catolé Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Comprei uma viola americana e deixei o meu cabelo crescer No empalho eu perdi na juventude, misturando pai a um cunhei Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Comprei uma viola americana e deixei o meu cabelo crescer No empalho eu perdi na juventude, misturando pai a um cunhei Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré Ô mãe Maria, liga lá pro Manuzé, que o negócio aqui tá bom Não estou mais no lepão, estou morando em Jacaré